Você perdeu, Ladybug. Não! Sempre tem uma solução! Talismã! Viu? Cheque mate, Ladybug. Tem razão. Não posso derrotar você. Mas a vitória nem sempre é o que imaginamos que é. Pela última vez! Nunca. Toda a humanidade vai desaparecer se não me entregar. Está disposta a pagar esse preço? Você é o único que pode responder essa pergunta. Seu monstro! Você fez todo mundo que eu amo desaparecer! Nem todo mundo. Kiyoko? Félix? O que aconteceu? O que você fez? Eu criei um mundo melhor, meu primo favorito. Um mundo onde você é livre. O quê? Tudo o que eu fiz, eu fiz por você. Ai, pequeno Amok. Você sente minha raiva? Erga minha criação, querido Amok. E deixe minhas emoções ganharem vida. Olá, Lua Vermelha. Eu sou o Argus. Juntos vamos salvar o Adrian das garras do meu tio. Pra ele finalmente ser livre. É, eu tô muito atrasado. Até logo, Marinette. Até. Adrian! Félix? Fechar asas. Eu tô esperando as semanas pela oportunidade perfeita pra te libertar. Pra libertar vocês dois. Pra libertar todos nós. E criar um mundo novo, onde ninguém vai dizer o que podemos ou não fazer. E pronto, somos livres e estamos juntos. Não estão incrivelmente felizes? Você enlouqueceu, Félix. Não pode fazer isso. Precisa trazer todo mundo de volta. Traz eles de volta agora. Por que não gostaram? Qual é o problema? Não queriam ser livres dos seus pais? Olha, não é incrível? Só nós três. Temos tudo aqui pra sermos felizes. Felizes? Se não tem mais ninguém. Como eu vou ser feliz sem meus amigos? Sem o meu pai? Sem a garota que eu amo? Acha mesmo que sou tão cruel? Tcharam! Que estranho. Eu não tô entendendo. Ela devia voltar. Tem algo errado. Eu consigo trazer de volta quem eu quero. Mas parece que ela sumiu. Sumiu de verdade. Eu sinto muito, Adrian. O quê? Sente muito? Você nem controla seu próprio poder. Não entende o que você fez? Traz todo mundo de volta agora. Tá, tá. Tudo bem. Eu não queria magoar vocês dois. O que tá acontecendo? Funcionou! Que estranho. Feito. Tudo bem.